Marcelo, autorizado, cruzou uma grande área, subiu a bola, subiu da Sibenezes, sobrou pra Reinaldo, penetrou, está impedido, está impedido, vai derrubar, gol, 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 gol. O Bandeirinha Sebastão Rufino marcou impedimento de Reinaldo, nós estávamos acompanhando o lance, mas o Capunga está com a bola, Capunga, Reinaldo, 1 a 0 para o Atlético. Não tem coré, coré. Gol, barra limpa. O Bandeira estava acenando impedimento erradamente, porque foi um córner, em córner não há impedimento. E a bola bateu na zaga do Cruzeiro e sobrou para o Reinaldo, gol, barra limpa. O GOL DE CABEÇA 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 GOL DE CABEÇA O 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 GOL DE CABEÇA Obrigado.